A CIDADE NO BRASIL Eu acho que o chefe é ao prato. É bem relato tudo que é uma piada boa. Boa tarde. A sabência que se colocaram se está a um trânsito infernal. Mas o chefe não mora mesmo daquele lado. Nesta hora não há trânsito. João, pregam-me um café. Vineto, não vais perder um chate. Ou então despecem-se. Eu tenho uma aula de ginástica cá às 5. Não queres ficar atrasado. Acho uma falta de respeito para fazeres para as pessoas. São quatro e meia. Já escreveu a dar-lhe os presentes? É que já estávamos a ganhar tempo. Bom, o balanço do mês. Negativo. Negativo. Desculpe, chefe. Mas nós fartámos de vender este mês. Vender? É preciso faturar mais. Trazer encomendas. Trazer dinheiro. Cheques. É com esse dinheiro que eu vos pago os ordenados com esses cheques. Ou então despeçam-se. Mitam-se. Chefe, já não há café. Estão a ver um pouquinho desta opinião? Tragam-me funções, não tragam-me problemas. Ou então despeçam-se. A única solução, chefe, é ir lá fora. Eu, francamente, neste momento não estou parecendo. Calce-se. Bom, o balanço não é negativo. Não é negativo. Estava a pensar não vos pagarem este mês. Chefe, o chefe não pode fazer uma coisa dessas. Tenho três crianças em casa. Outra a caminho. E o Natal é sempre uma altura muito complicada. Calma. Oh, mulher, calma. Ou então despeça-se. Oh, chefe, desculpe. Mas eu falei consigo ainda há pouco tempo. E disse-me que eu podia marcar férias com a família para as caraíbas, que era boa altura. E disse o chefe. Vá, vá em frente. Marque. Marque a viagem. Eu parto no próximo fim de semana. Tenho tudo marcado. Oh, chefe, isto também fica em ata. Ponha só que o balanço foi negativo. E que eu cheguei a pensar em não vos pagar. Mas também é uma decisão diferente. João pode ir de férias. E a Pipa não precisa visê-los mais. Então não escreve? Fica lá o que decidiu. Porque eu ainda não sei se vou entrar em grego ou não. Bem, o que eu decidi foi o seguinte. Tenho aqui faturas. Enquemendo-os no valor dos vossos ordenados. Que eu vou dar. E que vocês vão cobrar aos clientes. Isto não custa nada. Portanto são as faturinhas. Ou então despeçam-se. Oh, chefe. Isto é... É a única hipótese. Oh, chefe, desculpe lá. Mas eu vi tanto dinheiro em caixa. Deu para pagar o meu ordenado para os outros dois administradores. Do filho do Sardinha administrador. E deu para pagar a um fornecedor. Sabe que o dinheiro não estica. É assim ou despeçam-se? Nessas condições não conta comigo, chefe. Olha, chefe, eu devia ter saído sabe quando? Há três anos. Foi quando comecei a achar de ter férias. Francamente. Depois de tudo aquilo que uma pessoa deu esta empresa. Shhh. Posso ir para o oeste? Isto tem que mudar. Não podemos andar sempre nisto. E você? O que é que está para aí fazer? Parece que ainda não percebeu qual é a sua função aqui na empresa. Então, oh chefe, não é rir-me daquilo que o chefe diz? Não, homem. É rir-te das minhas piadas. Ahhh... E a Filipe com o bebê. O João com as férias. Isto tem que estar mal. Oh chefe, eu nesse caso despeço-me. Por que é que não estou para estar aqui e ser um inútil? Pá. Oh João, e esse café? Bom, então despeçam-se. Bom, então despeçam-se.